Minhas saudações tradicionalistas a todos aqui presentes, sou Renata Silva de Vargas, tenho 10 anos e estudo na escola Marta Martenberg, a qual estou representando. Irei declamar dos versos de Luiz Menezes, Além do Horizonte. E todos disseram que além do horizonte, há um mundo tranquilo que todos esperam um dia encontrar. E todos falaram, cantaram, gritaram que além do horizonte existem as coisas mais lindas do mundo. De um mundo tão lindo, formado de luz. Disseram somente, pois vê, ninguém viu. Não viu a criança que ontem nasceu e os olhos abriu sem nada enxergar. Não viu o moço e a moça bonita que sonhou casar e a vida viver. Não viu o velhinho a devida no fim, que vive rezando, de eterna esperança, de muito ao viver. E todos disseram que além do horizonte, arco-íris, miragem, só existe o amor. Palavras têm força e todos têm fé. Disseram somente, pois vê, ninguém viu. E eu, que andei, e andei, e andei, e um dia cheguei em cima do monte, vi outro horizonte, e outro, mais outro, sequências de rumos levando para o mesmo caminho sem luz. E logo gritei, gritei por piedade, gritei de saudade, gritei de tristeza, de falta de amor. Um dia voltei, voltei sem contar, para o moço, para a moça, para o velho, para todos, que é tudo mentira. O além do horizonte é apenas um dia que volta amanhã. Por isso eu suplico, ó Deus, meu Senhor, que deixe nos sonhos do moço, da moça, do velho, de todos, o mundo bonito que além eu não vi. E que cante em cantigas de mil esperanças, cantigas bonitas, que eu fiz e perdi. Muito obrigada. Obrigada.